Vamos voltar para as ruas de São Paulo, ao vivo, David de Tarso, que vai falar sobre o grupo de atuação especial de combate ao crime organizado, o GAECO, que deflagrou hoje a operação Metal Morfose. O David tem mais informações sobre essa operação pra gente. David, bom dia. Oi, Levi, muito bom dia a você, ao Colombo, e a você também que nos acompanha nas diferentes plataformas da JapanPan. E tem um propósito do nome dessa operação, Metal Morfose, tudo porque os alvos foram empresas ligadas ao setor de ferro velho. Segundo o GAECO, até mesmo a Receita Federal, que participou dessa operação, além da contribuição da Polícia Civil e da Polícia Militar, centenas de empresas, não só aqui no estado de São Paulo, mas uma também em Santa Catarina, elas funcionavam tanto como empresas fantasmas e aquelas que eram legalizadas devidamente emitiam notas frias pra sonegar impostos, sejam estaduais, como ICMS, até mesmo da esfera federal, como IPI, até mesmo por isso que teve a participação da Receita Federal. Então, essas empresas, elas atuavam em conjunto, tudo pra fraudar todo o sistema tributário, não só na esfera do governo estadual, mas também federal. E com isso, segundo a investigação, essas empresas, investigação essa que começou em 2023, conseguiram desviar dos cofres públicos, ou seja, sonegar impostos na ordem de 2 bilhões de reais. Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos ainda, são 16 cidades no território paulista, incluindo a capital, Ribeirão Preto, Mogi das Cruzes, entre outros municípios, e em Santa Catarina também está sendo uma empresa-alvo. Então, toda essa operação está sendo desencadeada nesta quinta-feira, justamente no momento que a gente vê a tragédia do Rio Grande do Sul, diversos recursos que vão ser necessários, e com isso também, essas empresas sendo identificadas, sonegando impostos. A gente segue acompanhando os detalhes dessa operação, logo mais, às 11h30 da manhã, vai ser realizada uma coletiva de imprensa, com as instituições, o GAEC coordenou as ações, junto também com as forças de segurança, pra dar mais detalhes sobre essa operação que está sendo realizada nesta quinta-feira, não só aqui em São Paulo, mas também em Santa Catarina. Eu volto com vocês por enquanto no estúdio. Antes disso, se tiver alguma novidade dessa operação, é só nos chamar. David, bom trabalho pra você. Obrigada.